Fala fãs de futebol, bom dia, boa tarde, boa noite, pra você que está vendo mais um vídeo do canal Botafogo e Bragantino começam a decidir vaga hoje para a fase de grupos da Libertadores Quem é melhor, Botafogo ou Bragantino? Debate esportivo, analisa o que é melhor para Libertadores, Botafogo ou Bragantino? Dois brasileiros para a fase de grupos da Libertadores Os créditos deste vídeo ao Seleção Esporte TV, um abraço a todos e vamos para o vídeo E só para arrematar a história de Botafogo e Bragantino, está aí um confronto que tem história Eles já se enfrentaram, por exemplo, no Brasileirão de 92, no quadrangular semifinal Botafogo acabou vice-campeão daquele ano, e eles se enfrentaram no quadrangular final O Bragantino venceu, mas o Botafogo avançou, seu jogo foi no Paquembu A Comebol de 93, vencida pelo Botafogo, eles se encararam nas oitavas de final Sendo o Caio Martins O Botafogo venceu as duas e depois seguiu rumo ao título Se enfrentaram também na Copa do Brasil de 2016 O Botafogo se classificou depois de 1x0 no Rio, empate em São Paulo E agora fazem mais um capítulo Tem uma historinha já desse Bragantino e Botafogo que a partir de hoje ganha mais um capítulo A semana da Libertadores foi aberta ontem com o Nacional do Paraguai e Palestino O Palestino ganhou do Nacional do Paraguai fora de casa por 2x0 Já encaminha bem a sua vaga Asco abrindo o placar e Gonçalo Sosa Palestino 2x0 Jogo da volta no Chile Defender Mas quando você fica... Não, nós temos que ter coragem para defender O tom de voz inclusive diminui É Entendeu? Significa que você vai praticar um jogo que não é corajoso E vamos levar a coragem de vocês no favoritômetro do Seleção Deixa eu testar a coragem de vocês aqui Isso não é coragem, isso é bravura Deixa eu testar a bravura de vocês De 0 a 100, Carlos Eduardo Lino Quem você aponta, se é que favorito há, na sua opinião Para se classificar para a fase de grupos Eu acredito que o talento nesse tipo de confronto Acabe superando até a organização O Botafogo tem mais talento Esse é o tipo de jogo que você vai exigir do craque, do artilheiro Do cara que pensa o jogo acima da média dos outros O Botafogo tem isso, o Botafogo tem o Eduardo Botafogo tem o Tiquinho Botafogo tem os caras que são capazes de mudar um jogo Independente e superar até a questão coletiva 55-45 para o Botafogo Eu vou repetir o mesmo palpite meu da semana passada Também, que foi 55-45 O Botafogo, como a gente disse aqui, tem mais qualidade técnica E eu acho que essa qualidade técnica Associada à intensidade que a gente viu nos últimos jogos E principalmente à organização Acho que o Botafogo tem mais condições hoje De conseguir sair com a vitória Mas é um jogo muito para ele E o Bragantino tem totais condições De voltar para a Bragança com resultado positivo Para mim está 50-50 E eu vou dizer por quê Porque hoje é um grande teste O Lino usou a expressão Jogo do ano para Botafogo e Bragantino Isso me lembra sempre a expressão Luta do século Quando o Don King era o empresário de boxe Em volta e meia ele levava Cassius Clay, George Ferman Para tal luta do século Tinha umas quatro lutas do século por ano Porque o grande... Mas é uma manchete deliciosa Não, sempre O grande teste que o Botafogo vai enfrentar hoje Além de uma equipe Que é uma das mais bem treinadas Do futebol brasileiro É sobre essa prática da coragem É sobre esse jogo ambicioso É sobre não ficar satisfeito Independentemente do que está acontecendo no jogo Para desespero do Lino Se tiver um a zero Poxa, está um a zero E aí? Bom, agora segura, né? Agora vamos ter coragem para se defender Não! Se você está bem no jogo Se você está vendo que o teu jogo está fluindo Com naturalidade Fez um a zero O que te impede de buscar o segundo? Ah, vai correr risco A vida é correr risco A gente corre risco o tempo todo na vida A partir do momento que você acorda Você está correndo risco Dormindo também Então, eu acho que esse é o grande teste Agora, do outro lado Uma equipe super bem treinada Super bem treinada O trabalho É que o Bragantino não tem essa visibilidade Não conquistou nenhum título expressivo Mas o Pedro Caixinha Entre os técnicos Que vieram de fora do país para trabalhar aqui É um daqueles que desenvolveu melhor o seu trabalho Ele, o Voivoda Não vou nem falar do Abel Ferreira Porque é redundante Mas diga Não, porque está falando ao vivo O novo reforço do São Paulo O André Silva Que vamos conhecer